Acho que o Finance for Girl, de facto, é um programa extremamente voltado para as realidades das empresas e que nos permite ver e ter uma nova visão sobre as evoluções de tudo o que está a acontecer no mercado. E as sessões, realmente, tanto de inovação que nós tivemos a dar, como todas as outras, na minha empresa irá ter um impacto, sim, porque a minha alertou-me para algumas coisas que, no fundo, nós até poderemos saber que elas existem, mas o dia-a-dia do trabalho não nos permite ver de fora as coisas. As fontes de financiamento foram, de facto, uma grande aprendizagem neste programa, porque nós estamos muito agarrados aos sistemas de financiamento convencionais, às contas correntes e a tudo aquilo que nós, empresas, só víamos. Eu fiquei bastante desperta para estas novas formas de financiamento e existem empresas no meu grupo de empresas, porque nós, no meu caso, estamos a falar de um grupo de empresas, que me vai permitir alicerçar algumas empresas e alguns projetos de outra forma que não os que, tradicionalmente, eu recorreria. Portanto, foi realmente uma mais valida.